Olha o Pichinho Grava aí, ninguém vê O Pichinho Chegou Chegou O Pichinho Mota pra ele, o Pichinho Mota pra ele Olha o Pichinho Pega aqui, pega Pega, Pichinho Não solta, segura Olha o Pichinho, cuidado Olha, bonitinho Olha, queria devolver Dá pra dar uma mandica, dá? Ele tá te olhando Ele tá morrendo pra mim Dá pra te dar Olha ali, olha Aqui não tem frescura não Um monte de Pichinho Olha como na cabeça É o Pichinho É o Pichinho, filho É o neném da galinha Olha, você foi botar Ele saiu por ali mesmo Bebe Acabou O Pichinho É 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 a linha, não é, meu filho? Lá embaixo A linha daquele lado? A terra preta é lá embaixo Não tem terra preta Não tem terra preta não Ali ali no cantinho tem terra preta Tira lá aquela terra Lá tem muita terra preta Livre Livre Essa aqui é a mata Cura tudo? É Ah, mas eu gostei disso Do chá Que cor é que fica? Ah, eu quero levar um garimão implantar Isso aí mata tudo É, cura mesmo Ah, mas é É a gente Eu digo logo que mata até a gente É bom isso aqui É todo tipo de coisa Lá é Tem pessoa que Quando cai, como pinga Que o cara se machucou Santinha não fazia bater no indicador É, isso aqui é bom mesmo É bom mesmo ter isso aí Onde que o Rubi tá? Tá pra ali Tu gostou daqui, filho? Tu vai ficar? Vai Tá soltinho O dono da sofinha É, é, é De espinha, onde tem? Tchau 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 Tchau